E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kai, sejam todos os vídeos mais um vídeo aqui no canal Eu já quero saber quem do outro lado gosta de gacha Se você gosta, já deixa seu like no seu maroto que é muito importante Compartilha essa história com todos os seus amigos Assim nós juntos conseguimos mostrar aqui pro Youtube que gostamos muito de gacha E o conteúdo tem que permanecer aqui pra nós assistimos juntos Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui Se você souber, recomenda aqui embaixo que eu estou deixando um coração no seu comentário E aproveite e me siga lá no Instagram Arroba com a Silvia, me vi pro Demi, qual historinha você mais gosta? Quem sabe não conseguimos estar reagindo juntas E agora bora pra história de hoje que é a continuação de Você foi com uma mãe pra mim Se você perdeu a primeira parte, acesse o primeiro comentário fixado Lá tem a playlist, essa história tá muito legal e vocês me pediram muito a continuação Lembrando que ela foi criada pela Marips Gacha Link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais o trabalho dela Agora eu vou contar até 3 e vamos descobrir juntos o que vai acontecer nessa história incrível Então é 1, 2, 3 e começou Você foi com uma mãe pra mim, parte 2 Eita Para entender a melhor história, assista a parte 1, estará no final do vídeo Aí ó, boa Na enfermaria Ai meu Deus A Chewie está bem? Ela teve grande falta de ar Infelizmente ela não sabia nadar Um dos seguranças viu nas câmaras e a salvou Posso levá-la para casa? Eu consigo cuidar dela É, claro que pode Qualquer dúvida ligue para a escola Muito obrigada mesmo Tá um pouco acelerado Deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir Ai Eu a esquentei com roupas quentes Ela estava gelada por causa da água E então Ela acordou Melani O que aconteceu depois que eu caí na água? É Ligaram para mim dando a notícia E eu fui te buscar Pedi para a enfermeira Para eu mesmo cuidar de você E vesti com roupas quentes E você acordou Que bom que eu estou bem Você sabe por que as crianças te jogaram no lago? Acho que é porque a professora nomeou meu cartão como o melhor da sala Que cartão? Fizeram um projeto do dia das mães Para cada um fazer um cartão E o melhor da sala ganhou uma cesta de chocolate E cantou uma música com a mãe no festival Adivinha? A professora escolheu o meu Ai que bonita Que bom minha mãe Estou muito orgulhosa de você Estou ansiosa para perguntar para a mamãe se ela pode ir Ai meu Deus É claro Ela vai ir com certeza Ai gente Ela não vai querer ir Que treme O que você quer? Eu e você fomos convidadas para cantar no festival do dia das mães Eu até já sei de uma música bem legal que a gente podia cantar e... Eu não vou Mas vai ser nossa noite especial juntas Você não pode ir mesmo? Não Eu não vou Eu não posso ir Estou ocupada Me deixe em paz Só para lá Vai arrumar o que fazer Vassa daqui Gente Que isso? Meus amigos Lavando vidros Meu Meu O que foi meu bem? Mamãe não quis ir comigo E me chamou de praga Ai Calma Quer saber? Eu vou com você Você faria isso por mim? Ai gente Claro Vamos arrasar Por favor Senhora diretora Eu queria muito cantar com ela Ela se sente muito sozinha Pois a mãe nunca pode vir Já que ela é uma ótima aluna Eu vou permitir Eu e ela agradecemos muito Boa Ai meu Deus Olha só como que os meninos estão Besteira O que fizeram? Ah sim? Então pegue suas mochilas Vão todos para o pátio Esperar seus pais Depois terem uma conversa séria Com eles Que isso nunca mais se repita Ah Brigando com eles Por conta do negócio Que eles Jogaram A tia Dentro do rio Cheguei querida Boas notícias A diretora deixou Vamos cantar no próximo domingo Muito obrigada Mel Você não faz ideia do quanto eu estou feliz Posso te mostrar na música? Claro Podemos até começar a ensaiar Nos ensaiamos por horas e horas Estávamos muito ansiosas Agora Mel e Cherry cantarão na nossa festa Esperamos que aproveitem Podem começar Nós cantamos uma linda música Chamada Never End Story Ai que bonitinhas Nos divertimos muito Sentir uma grande conexão com a minha pequena Quando terminamos Todos aplaudiram E comemoramos o resto da festa Do jeito que a Cherry sempre quis Ai que fofinha Muito obrigada por ter feito essa noite A melhor de todas Mel Você é como uma mãe para mim Sabia? Sério querida Isso faz eu me sentir tão especial Mas você já é Outro Catherine Só quero dizer que a Cherry ficou muito feliz com a festa Com licença Eita Não suporto essa mulher Também não Essa sou eu aos 11 anos Olha ela cresceu Uou Oi meu bem Daqui a pouco vamos sair para a escola Que você tenha um ótimo ano letivo Obrigada Mel Voltei sim Na escola eu conheci um menino Seu nome era Levi Eita Eita Ela está gostando dele Estava toda corada Oi tudo bem? Sim Eu estou ótima Quer dar uma volta para a escola? Sim Ele foi muito querido comigo Meio que estávamos apaixonados Eu gostava muito da Ruby Ela era minha melhor amiga Fazemos tudo juntas Estava tudo calmo Até que Melana e Ruby Venham até o jardim Rápido Eita mano O Albert não se sente bem Temos que levá-lo ao hospital Fizemos os exames Ele teve uma parada cardíaca Ai meu Deus E infelizmente Não sobreviveu Foi uma perda muito grande Albert era um senhor incrível Que jamais esqueceremos Ai gente Todos nós fomos no velório dele A Cherry ficou muito triste Como vocês sabem O jardineiro Albert faleceu Meu Deus Então este é um novo seu Então este é um novo Seu nome é Richard Estou Estes são Melana Ruby e Charlie Espero que façam Um bom trabalho juntos Nossa Ruby Amei este seu novo Enfeite de cabelo Obrigada Era da minha irmã Eu achei perdido No meu quarto Ih gente Eu acho que Esse Pensamento do Richard Apenas aguarde hoje a noite Senhorita Melani Que? O que esse cara vai fazer? Cherry Você Aceitaria namorar comigo? Não? Acha que somos novos demais? Ai Nosso amor Deu era pra sempre Ok Sim Eu aceito Eita Eles se beijaram Boa noite Mel Vou pra cama Boa noite Ruby Acho que eu também Também já estou Estou bem cansada Onde foi que eu coloquei Meu pijama? Que? Procura por isso Senhorita Melani O que você está fazendo Com o meu pijama? Não percebeu Que eu estou quase Vá para o seu quarto Invista uma camisa Boa noite Você não vai A lugar nenhum A partir de hoje Você Richard Por favor Não faça isso Eu vou fazer sim Agora mesmo Gente Eu quis chamar a polícia Pelo amor de Deus Cadê? Cadê? As pessoas Não Não faça o que quiser Comigo Mas não machuque a Cherry Ok Então vamos começar Ele disse que se repetir Em várias noites Mel Você está bem? Ah sim Eu estou ótima Se quiser desabafar Me fala Ok Eu não podia Eu poderia perder A coisa mais preciosa Da minha vida A Cherry Que tal você ir Na minha casa hoje? Claro Eu estarei lá Esse é o meu novo namorado Levi Boa noite Senhorita Melanie Oi Querido Seja bem vindo Querida Aproveitando que ele está Em outro cômodo Não acha que você É novia demais Para namorar? Ele é mais velho Eu não me sinto segura Em você namorá-lo Não tem problema Mel Ele é super querido Comigo Eu consigo cuidar De mim mesma Relaxe Ok Qualquer coisa Que te incomodar Me fale Ok A relação entre eles Estava ótima Tudo estava bom Para a Cherry Diferente de mim Diferente de mim Ai gente Eu já sabia que sofreria Por mais e mais noites Tadinha Chau 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 Estava aos seus 13 anos E ainda namorava o Levi Ele estava rebelde Estranho Eu não me sentia segura Quando a Cherry Estava com ele Eu avisei várias e várias vezes Mas ela se recusava A me ouvir Ai meu Deus Não Levi Por que? Eu não quero mais nada com você Você é muito ingênua Tia Rush é mesmo que alguém te ama? Vai chorar bebezona Gente Que canalha Meu Deus Melani O que foi meu anjo? O Levi Terminou comigo Vamos para o quarto Meu Deus Você se sente melhor querida? Um pouco Você vai encontrar alguém melhor que ele Ok Vou tentar parar de pensar nele Obrigada pelos lenços e pelos bolinhos Mel Eu só quero te ver bem minha flor Eu te amo Mel Muito, muito, muito Eu também te amo muito, querida Tome o banho, leia um livro e pense em outra coisa Ok Eu não conseguia parar de pensar no Levi Desse dia queria falar com a Mel Meu Deus Que isso? Robi, acorda Charlie, acorde Meu Deus Gente Mãos para cima Largue essa mulher Boa Finalmente salvaram ela Eu vou caçar todos vocês Meu Deus Meu Deus Pronto, ele já está no carro Podem me dizer onde estão os proprietários dessa mansão? Eles viajaram para a Europa Ok, quando voltarem teremos que entrar em contato Boa noite, obrigado pela denúncia Perdão pelo incômodo Calma, querida Está tudo bem agora Você devia ter contado para a gente Teríamos impedido Eu não podia contar Ele ameaçou matar a Cherry se eu contasse a alguém E como eu queria protegê-la, eu deixei ele fazer o que queria Mel, você fez isso por mim Você sabe que eu te amo, querida Daria minha vida por você Mel, eu não precisava Ai meu Deus Charlie, Menana e Ruby Eles eram uma família para mim Então já se sente melhor? Ai sim, desculpa não ter te contado Eu tinha muito medo de perder a Cherry Calma, ele já foi preso e não vai mais te machucar Sim, obrigada por cuidar de mim Charlie Posso dizer algo, Melani? Ah, pode? Eu sempre tive uma queda por você Desde o nosso primeiro dia eu me apaixonei Eu te amo, Melani Charlie, eu... Eu também te amo desde sempre Quê? Obrigada por tudo que você já fez por mim Gente, ela gostava dele também Eu não sabia disso Babadeira Na manhã seguinte, como acontece com toda garota Havia chegado a vez de Cherry O quê? Meu, pelo amor de Deus O que aconteceu, querida? Eu me instruei Não, não sei se estou preparada para isso Calma, meu bem, isso é normal em todas as meninas, não só em você Eu te ajudo a lidar com isso Sério mesmo? Claro que sim Muito obrigada, Mel, eu te amo muito Eu também te amo muito, minha princesa Os meses foram se passando Ela ficou mal pela cólica Irritada por causa da TPM E morria de medo de engravidar tão nova Mas infelizmente, aquilo não passaria tão cedo Olá, senhor outro e senhora Catarine Sejam bem-vindos de volta Gostariam de alguma coisa? Estamos cansados Levem as malas do carro para o quarto Preparem um banho quente Queremos relaxar Ok, estamos muito felizes com a volta de vocês Outro, Catarine Preciso contar uma coisa a vocês Eu mestruí há seis meses Nossa, olha só Depois de seis meses que ela vai conseguir contar para os pais E um dia antes disso, nosso jardineiro foi preso E a polícia precisava falar com vocês a respeito E é isso E mesmo vocês se odiando, senti saudades Com licença Eita O Levi começou a usar drogas Mesmo sendo um pouco menor de idade E ofereceu para a Sarah Ela deu para os amigos dela E já tinha 16 anos e os garotos ainda usavam drogas Levi sempre me olhava estranho No final da aula, ele e os garotos se escondiam para a cidade Eita, meu Vamos convincir a Tia a usar drogas Não Uma ótima ideia, aquela boba vai aceitar Qualquer coisa a gente obriga a ela Quê? Meu Deus, gente Quem é esse? Socorro, me ajude Tem três garotos se drogando no beco Meu pai é policial, eu vou chamá-lo Ah, ele é filho do policial Obrigado pela denúncia, filho Agradeço a ela Eu te conheço de algum lugar Cidia, você prendeu aquele cara que estava lá Não foi com você, né? Não, não Foi com a minha arrumadeira Sou o Waiato, prazer Igualmente Tenho que ir obrigado mais uma vez pela denúncia De nada Ai, meu Ele é tão fofo Tão lindo Eu gostei muito dele Agora somos amigos Que bom, querida Eu estava bem mais velha Veio envelhecendo rápido Estava muito feliz Que ela finalmente havia feito um amigo Ela tirou o amor da minha vida e nossos amigos Eu preciso acabar com aquela praga A senhora acha que ela está falando? Daqui a pouco ele vê Meu Deus O que é isso? Você tirou meu bã e nossos amigos Agora tome nosso remédio O que eu vou fazer comigo? Te dar o que mais amamos Por favor, vocês não podem Me dá o isqueiro Calma, Cherry Se defenda Boa, Cherry Ficou maluca, é? Isso mexeu com a cabeça de vocês Estaram estragando as suas vidas E quase estragaram a minha Cherry, o que aconteceu? Chama seu pai, Yato Elas me forçaram a usar isso Elas também foram presas O pai do Yato foi o policial que ajudou mais uma vez O Yato era sério, tímido Mas muito carinhoso Fazer eu me sentir segura em seus braços E eu realmente estava muito apaixonada E acho que ele também Eita, eita Elas enfiaram aquele cigarro na minha boca Foi horrível Ainda bem que eu me defendi E o Yato me ajudou Graças a Deus você está bem Eita O que ela está vendo? Mel, lembra que quando eu era pequena Perguntei o que havia atrás do seu tapa-olho E... Você prometeu me contar quando eu ficasse mais velha? Sim, eu lembro Está preparada para saber? Claro, pode mostrar Eita Eu não tenho um dos olhos, Cherry Mas por que? O que aconteceu? Continua Gente Será o que foi que aconteceu com ela? Com a Mel Com a Mel Porque ela não tem um dos olhos Meus amigos Se vocês querem que eu traga a continuação dessa história Vamos bater 6 mil likes Assim que a gente bota Eu já trago para vocês a próxima parte Fechou? E eu deixo bastante like Se inscreva no canal Marque o sininho para você não perder nenhum vídeo Muito obrigada a todos Por vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui